E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera o vídeo de hoje tá monstro galera, nós vamos fazer a invasão depois de muito tempo Eu já fiz umas paradinhas aqui, tá galera, eu já localizei os melhores baús, tá, não vou esconder pra vocês que eu fiz isso, porque tá todo mundo fazendo, entendeu É uma estratégia top, eu vou tá mostrando pra vocês aí, se você não conhece, vocês vão tá utilizando, tá galera, não é parada errada, tá É só uma estratégia que o jogo permite pra você fazer, então galera, vamos contar com a sorte aí, eu espero que dê tudo certo, tá galera, e vamos que vamos, tá Broto like, 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 vambora galera, vambora, 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 vamos colocar um entrar aqui galera, vamos colocar um entrar aqui Show de bola, tô com a C4 aqui na mão, aqui boladona né, então a gente tem que ficar esperto aqui, tá galera, tem que ficar esperto, porque vem o zumbi, tá galera A configuração, a configuração ideal pra você invadir, tá galera, essa daqui ó, ó, uma arma silenciador, tá galera, o ideal seria essa daqui E você utilizar ó, CR Machado e 3C4, na verdade acho que 2C4 seria o ideal, tá, nessa base aqui, eu vou tá usando diferente, beleza Deixa eu colocar aqui ó galera, deixa eu colocar na nossa moto aqui, vamos lá, vamos colocar na nossa moto aqui, beleza, show de bola Vocês vão ver o quanto de coisa que a gente vai farmar galera, vocês vão ver, vamos lá no finalzão lá, olha a base do maluco, vou passar aqui na base do maluco Pra vocês verem aqui ó, esparei de tudo de pedra galera, tudo de pedra, aqui tem uma caminhonete ali, beleza, show de bola Olha aí, tubarão voltou galera, tubarão voltou, beleza, olha isso aí ó, vamos esbarrando aqui ó, vocês vão vendo aqui que aqui tá tudo aqui embaixo Aqui ó, paradinha aqui do C4, tá galera, paradinha do C4 aqui, beleza, show de bola, vamos lá, rapidão Vocês vão ver que farmada linda, tá galera, que farmada linda, beleza, vamos lá no final lá, tá, que ela é lá em cima, beleza, meu zap no para, tá Consegui essa base aqui galera, com a ajuda do meu camarada Zac, beleza, beleza, vamos aqui ó, show de bola Vou apertar aqui e vou meter o pé galera, ó, show, 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 mete o pé, vai explodir ali ó, show, show de bola, explodiu a 2 Na verdade era pra mim explodir essa daqui galera, infelizmente, não sei o que aconteceu aqui tá, tomei um danozinho aqui, beleza, show Quebra aí ó, quebra aí, rapaz, eu cliquei pra apertar na 3 ali hein galera Vou ter que quebrar aqui ó, não tem jeito, ó, vou quebrar esse aqui, ah moleque Vem os zumbis todinho aí ó galera, vamos sapecar eles aí, arrebentar eles na boa, na disciplina aqui Que aqui a gente é brabo, tá, beleza, ó, show, show, sapeca aí ó, já era galera, já era, capotou, capotou Vamos aqui ó, vamos quebrar aqui ó, 1, 2, devagarinho tá galera, devagarinho aqui pra ficar bonito, pra ficar esperto tá Vamos quebrar esse baú aqui ó, show, ah moleque, quebramos aqui ó, olha o que que tem aqui pra gente aqui pegar galera ó Que lindo galera, que lindo Não vai vir zumbi não galera, vou até trocar aqui galera, vou até trocar aqui, porque eu não vou levar isso tudo aqui ó Vamos equipar aqui bonitão aqui, pra ela não tomar porrada tá galera, que ela tá com aquela paradinha ali Beleza, show de bola, tá maneiro, tá maneiro, vamos ver esse outro baú aqui ó galera Vamos ver esse outro baú aqui ó, quebrando aqui de boa, show Ó, 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 essa arma aqui ó galera ó, vamos pegar essa arma aqui, vai vir, vai vir zumbi ali A gente vai sapecar eles de boa tá galera, vamos sapecando eles aí, beleza Ih moleque, vamos lá, vamos lá, vamos lá tuba, vamos lá Beleza, beleza, show, vamos comer aqui, vamos quebrar esse baú aqui galera Vamos quebrar esse baú aqui, pra ficar bonito Deixa o like de vocês galera, olha isso cara, olha isso, que lindo galera Que lindo demais tá galera, topzera Vamos abrir aqui de novo ó, rapaz é muita arma galera, é muita arma mesmo Agora a gente tem que quebrar esse baú aqui ó galera Não é, acho que esse, essa parede aqui ó, vamos quebrar essa parede aqui galera Beleza, show, vamos lá, vamos lá Beleza, passei aqui ó galera ó, agora vocês vão ver ó, vou quebrar essa daqui ó Beleza, deixa eu trocar minha arma aqui galera, eu vou utilizar uma dessas daqui Porque eu quero matar todos os zumbis rapidamente tá galera, rapidamente aí ó Show, eles vão vir aqui, beleza, cadê, cadê Não veio não galera, não veio não Não veio, vamos quebrar aqui hein galera, vamos quebrar aqui ó Quebrei certo, acho que quebrei certo hein galera Quebrei errado, puta merda Que é aqui ó galera, é aqui ó, vamos lá É agora galera, show, show de bola Estão no 67 aí, vamos só esperar eles chegarem aí tá Essa galera, top mesmo, top mesmo Eles não vieram não né galera, não vieram não Aqui ó, olha o que que tem pra gente aqui galera Quebra aí, bonito, show Dois, dois circuitos galera, show de bola Combustível que não acaba mais tá galera, combustível que não acaba mais Vamos matar logo esses palhaços aqui ó Eu sabia que eles iam vir aqui boladão aqui, a gente vai sapecar geral Vamos sapecar geral aqui Beleza, beleza, beleza Show, olha isso galera Já era, já matamos, certo galera Vamos comer aqui uma paradinha aqui Show de bola Vamos pegar esse combustível aqui galera, vamos pegar esse combustível aqui Vamos pegar Essa parada aqui Tá maneiro Que que a gente vai pegar aqui cara, vamos pegar mais esse combustível aqui Tá galera Essa parada que eu vou pegar porque eu preciso trocar as paradas lá Tá galera, reformar umas paradas lá Show de bola Tá maneiro Dois circuitos galera Que lindo galera Que lindo Vamos lá, agora o que a gente vai fazer aqui galera Vamos pegar essas armas todinha aqui ó Vamos pegar mais pica que tem galera Vamos pegar as mais pica que tem Ó Ha, 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 moleque Que lindo galera Que lindo Vamos jogar essas, vamos beber essas paradas aqui ó Beleza, show Vamos beber aqui Vamos comer aqui Ih, ela tá com vontade de mijar galera Tá com vontade de mijar Vamos lá Tomara que não faça barulho galera Tomara que não faça barulho Pega essa AK aqui AK é AK né galera AK é AK Beleza, vamos nessa daqui ó Opa E tem essa outra aqui em cima aqui galera Tem essa outra aqui em cima aqui ó O que que eu vou fazer? Jogar uma machadinha pra lá ó galera Vamos jogar uma machadinha pra lá Vamos ver aqui ó Vamos equipar aqui galera Vamos equipar aqui com um setzinho desse aqui Beleza, show Isso aí ó Só vou levar um aqui ó O resto eu tenho bastante Eu quero arma galera Eu quero arma Entendeu? Eu quero arma aqui ó Vamos pegar essa Essa aqui Com silenciador Beleza, show de bola Galera, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou lá na moto tá galera Eu vou lá na minha moto lá Eu vou na minha moto Eu vou deixar IC4 Eu ia jogar IC4 fora Mas não vou jogar não Tá galera Não vou jogar não Beleza? Eu não sei se é viável morrer aqui Cara, que tem uma setinha aqui Mas O que que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar pra cá Vou pegar dois itens Não vou fazer o bug Pra pegar dois itens não galera Não vou fazer o bug Pra pegar dois itens não Tá galera? Beleza? O que que acontece? Se você morrer Você tem uma chance Tá galera? Você tem uma chance Eu não vou morrer aqui galera Porque eu tô com bastante coisa aqui Tá? Vou voltar lá Vou pegar lá Ah moleque Dois circuitos galera Dois circuitos aí Show de bola Hahaha Malandro Show Eu tenho que trocar essa arma aqui Cara Essa arma tá zoada Já ia dar mole aqui ó Ó Show Cadê? Não Pega aqui ó galera Ó Aqui Cadê? Vamos pegar essa daqui ó Vamos jogar pra lá Vamos pegar ela aqui ó Vamos equipar aqui Vamos jogar pra cá A gente precisa de arma que tá Topzira galera Arma que tá topzira Vamos quebrar esse Ah tem que pegar uma machada aqui galera Vamos pegar uma machada aqui Que eu sei que tem uma arma que top aqui tá Vamos pegar esse machado aqui Beleza? Show Quebra aí ó E estamos com muito tempo ainda Tá galera? Beleza? Show Ó Essa arma aqui eu já ia deixar passar Não vou deixar passar ela né galera E aqui galera Tem um caixote aqui ó Vamos quebrar ele aqui ó 85 Deixa eu pegar aqui cara Que eu tô meio bolado de De acabar e não conseguir pegando nada Tá? Bereta Pega essa daqui Pega essa daqui Show Tá bonita aqui a parada galera Tá bonita aqui a parada Tá bonita aqui a parada Cadê? Vamos lá no Vamos ver no Vamos ver aqui galera Que aqui tem combustível Tá galera? Aqui tem combustível aqui ó Show 15 15 de combustível É combustível é top Tá galera? Combustível é top Beleza? Vamos ver aqui ó galera Vamos ver aqui Vamos pegar essa glockzinha aqui Tá maneiro Cadê? Beleza Vamos quebrar esse baú aqui galera Vamos quebrar esse baú aqui Quebramos Será que vem o Paradinha ali? Não veio Ah tem a Tem a Tem a As armas aqui galera As armas eu não vou pegar não Tá? Rapaz Olha o arsenal Que eu tô levando galera Olha o arsenal Que eu tô levando Show de bola mesmo Beleza Vamos jogar pra cá Caraca Eu vou levar de fogo galera Vou levar de fogo De fogo É complicado você achar né galera De fogo é complicado você achar Beleza Vamos ter que Vamos pegar essa daqui Modificada aqui Show de bola galera Vamos meter o pé aqui tá? Vamos meter o pé aqui Que Eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu? Tomo junto Abração Foi E aí E aí Tchau, tchau.